Pagar as suas contas agora ficou mais fácil, contas de água, luz, telefone e todas aquelas que contenham códigos de barra. Pague fácil, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Cisbrasil 353. Após o anúncio do Governo do Estado sobre o parcelamento dos salários dos servidores, vários segmentos do funcionalismo estadual anunciaram paralisação na próxima segunda-feira, 13 de agosto. Em nota, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Instituições Financeiras do Rio Grande do Sul anunciou aos sindicatos que, devido ao anúncio de paralisação geral da Polícia Civil, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros, a FETRAF-RS tentará impedir a abertura das agências e postos de atendimento bancário na próxima segunda-feira, 13 de agosto, através de medida cautelar em nome de todos os sindicatos filiados.